TECNOSPHERE RELOADED 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 Viu? Dá pra fazer isso no ar. Não. Nossa, que maneiro. Gostei. Pera. Legal é se tivesse pulo duplo, cara. Ah, sim, sim, sim. Eu acho que o esquema é só subir, né? Aqui tem só pontuação, né? Então, beleza. Vamos ver uma coisa. Tem uma vidinha ali. Isso que ainda tem energon, hein? Beleza, sobe aqui. Ali tem um pouquinho de energon. Pera aí, eu acho que eu não vou conseguir subir aqui. Não, não vou. O que é isso? É ping-ball? Será que tem que instalar o protective barrier lá? Não. Não sei. Não sei. Agora, travou. Ah, travou. Ih, agora já. Tem que esperar acabar. Ou seja, aqui é trap, né? Ó, ele não vai. É, ele não quebra. É. Então, pera aí, pessoal. É, restart? Não. Não, restart vai tudo, né? É, poderia ter um... Ah, que filha da mãe, cara. Tá, mas pelo menos agora a gente sabe que não dá pra vir pra cá, né? Então, pera aí, vou dar um corte e já volto. Beleza, vamos lá. Então, se eu não me engano, o bom é vir pra cá. Ah, sobe aqui, sobe aqui. Beleza, parou. Ótimo. Não tem música, né? Que estranho. Beleza, agora vem pra cá. Agora vem pra cá. Sobe aqui, sobe aqui. Aqui não preciso usar velocidade. Tá, ótimo. Vamos parar aqui, pera. Usamos de energon. E se eu tentar subir aqui? Ah, ali não tem como, é por isso. Eu não posso vir pra cá. Eu não posso vir pra cá. Então, o esquema vai ser... Será, né? Pelo... Será pelo... Pelo tubo aqui, ó. Viu? Agora a gente veio aqui, para... E... Eita, preula! Eita, preula! Não, 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 não. Calma. Energon. É tão mais fácil com o shift. Oxi, oxi. Beleza. Parou. Beleza. Ótimo. Tem que ficar esperto agora. Calma, 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 calma. Ah, ah. Não, não vou, não. Pera. Ixi, aqui não tem como ir. Ah, não. Pera aí. Acho que não era pra ter caído. Eita, preula! Pera, tem... Tem energon aqui? Tem. Vamos ver o que acontece. Pera aí. Põe. E esse protective barrier? Nós usamos aonde? Agora eu acho que é pra cá. Sobe pra cá. Só um momentinho. Beleza, pessoal. Vamos lá. Não, não, não. Ah, dava pra ir ali, hein. Não. Então, pera. Não! Caspita! Pera. Bora. Eita, Giovanna! Ah, não. Ótimo. Então, e agora? Não, não, não. Pera. Será que aquilo ali quebra com força? Vamos ver. Senão, tem que ir pra esquerda. Não quebra. Ah! Ah! Então, vamos lá. Beleza. Isso! Ah, não vai. Filha da mãe. É, então... Tô perdidão agora, hein. Não. Tá, então vamos para a esquerda. Agora eu tô perdidão. Beleza. Vem, 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 vem. Hã? Não, 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 não. Mas, pera. Pera. Nós viemos daqui. Nós viemos daqui. Isso. Pera aí, aqui tem uma subidinha, né? Vamos ver Ah, moleque Agora sim? Aqui dá pra passar? Não Como é que eu vou passar aqui, cara? Eu acho que não era pra bolinha estar aqui não, hein? Vai Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Um momentinho, pessoal Beleza, pessoal Eu me descuidei um pouquinho e caí É Mas... Não, 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 não Beleza Conseguimos voltar Não me pergunte como Isso, volta pra cá Pera É, eu sei Calma Não tem energol Não Tá preula Não tem energol, né? Ah, lascou Ali Ali, ali tem energol Ah, meu Deus É difícil É difícil Então, pera aí Vamos lá, vamos lá Ó, pessoal Voltei aonde eu estava O esquema O esquema é esse aqui mesmo Assim, não tem outra parte Isso Não Ó, vou tentar mais uma vez aqui Só de sacanagem Vamos lá Ah, sem energol Cara Aí, aí não, né? Onde que eu vou pegar energol? Mas E se o esquema for à volta? Vai, filho Vai, vai, vai Beleza Deixa eu ver se tem energol pra cá Ah, por que que tem que ter energol? Na moral Não, eu fiquei preso Agora já Então E se eu Se eu fizer a volta? Eu já tentei fazer isso, né? Tá, vamos lá de novo Ó, pessoal Cheguei aqui onde eu estava Vamos tentar uma coisa Eu acho que não vai dar certo Não Não, não Para Ah, outra coisa Eu só perco o energol Se eu me movimento Por mais que possa ser meio lógico, né? Ah, pelo amor de Deus Legal, agora eu estou errando um pulo É, eu sei Vai Ok Bate Volta E É, não é assim Não é desse jeito É o único jeito que eu vi É esse aqui mesmo, gente Então é aqui Pera Agora eu não tenho força pra ir E se eu Eu vou morrer Ai, ai É, isso tá difícil Tá difícil Mas beleza Eu vou deixar esse vídeo por aqui Na próxima Eu já vou gravar o outro seguida, tá? Já tá ficando meio grande Então na próxima nós vamos Resolver essa parte Muito obrigado a todos Por ter assistido Dúvidas, críticas, sugestões Continuam compartilhadas Em descrição do canal Que é caro de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Eu vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima Tchau 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 Obrigado.